Ô Pedrinho, alguém falou aqui que você era muito bonito quando era novo. Será que agora você ficou feio? Eu tô feio então? Pô, desanimou. Estragou minha noite, pessoal. Ô, tá. Mas é assim mesmo. A vida é assim, pessoal. Você é novão, bonitão, firmão. Mas depois de chegar na idade é assim. É a natureza. É a lei de Deus, pessoal. Tá te tirando, né, Pedrinho? Não tá tirando. Ele falou a verdade mesmo. Não tá tirando. Ele falou a verdade. Entendeu? A velhinha tá chegando, pessoal. Mas tu afirmou, Pedrinho. Não, aqui. Mas já teve outro que entrou. Ele falou que você continua bonitão. Obrigado.